Aí o Levi tirando uma selfie com as fãs aí, ó. Ei, pessoal. A morena chamou o Levi para dançar, mas ele está querendo, não. Vai, Levi. Está filmando aqui, vai. Eita, Levi. Vai, Levi. Eu não sabia o que aquele raizão falha, mas eu não sabia nada. Ei, Levi. Não possa passar vergonha não, Levi. Ah, mano. Tu sabe. Não, mas tu sabe que estava dançando bem direitinho, hein. Ei, tu deixou o menino vermelho. Está todo vermelho. Para, Levi. Vai, Levi. A última tentativa, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oi, Levi. Está com vergonha. Olha aqui as fichas da vilha. Pessoal, o Levi tomou uma coca com café Coca-Cola com café aqui, está agoniadinho Como é a dança, Levi? Olha o jeito, olha o jeito Ei, Levi, me dá um gole aí, Maga Bora, bora, atualizou Para correr agora, para correr, para correr, para correr Olha o Davi, Davi É o Davi, Lucas, passou na volta do Cabo do Boi Auxiliado para o professor Está tudo na sua, bom garoto E olha a carga assota Bora, John Ribeiro, bora, John Ribeiro Vamos gravar, vamos, já Agarrão Vale Vai, vai Muito horror Pode, mal da sua cela, está tudo certinho, bota pinho, garoto Vai dar a carga toda, o Boi desequilibra Valeu, Boi Bora, Hugo, bora, Hugo Na sequência de retorno E aí, galerinha, olha o Irishake aí, correu um boi com o Carlin Boi no chão Eu não gravei Irishake é boi de boi, viu E agora é o Boca Boca está na cela, pegou um retorno, vai correr mais dois bois, né, Boca? Sai em Deus Para bater essa senha aí, para não arrepar a disputa Boca na Irishake Cuida Vai, Boca Arthur Vaquete de milhar Arthur Vaquete de milhar, lá da terra do Boca Aí não, o Boca é de Solonop Vaquerinho de milhar aí Show de bola Show de bola, pois cuida Vai para o retorno Cuida Irishake, boi no chão Aí, meus amigos na área Os vaqueiros duros Vai correr, Gabriel Estou preparando aqui, só faltar aquela ego lá Aí Irishake já tem cela hoje, ah, cadê o Boca E aí, Pablo Só o retorno, né, só o retorno Só um dá, só um dá conto não, eu fiz cedo hoje para ela Não, mas que é isso Cadê o Boca? Vai correr que hora? Vai correr Aí, beleza Milim da Boa Viagem, parceiro do meu brother Sussu Boa sorte, cara Arrocha, Milim Sussu, pegou dois retornos ou só um, Sussu? Ele vai me dar ego para eu me correr Ele vai me dar ego para eu me correr Autorização é Rodrigo Dantas, auxiliado por o Sussu Estou todo decente na pista Vai Que é isso, Rodrigo Zera Ei, Levi Ei, o Levi tomou um café com Coca-Cola Está dançando Depois do seu lama É o rumo Depois do rumo é o gotinha Depois do gotinha é o cian Depois do cian é o milim Depois do milim é o zil Bora, bora, bora Bora, bora Vai Agora? Bora, Marcos Boca recorrer Boca recorrer nela Bora, bora, bora Rogério Bora, Rogério Ei Cancela muito não Rogério, auxiliado por o Johnny Johnny Ribeiro Rogério, vai Bora, bora, bora Carlinho, como é o nome do parentesco do carralho do João? Sucesso Diz que é o sucesso Aí ele diz que é Tropes Forte Fit O que ocorre assim É o nome difícil Uma ronda pop zero quilômetros Nós estamos lá Ronda zero e centro Vai correr, vai correr, vai correr Retorno Bora, bora Para correr, para correr É o cavaleiro de Spong Bota o pinhão Bora, Spong Passou a volta Tudo certinho Olha a carga toda E o doido Corante Cerve E taxa Acabular Nós vamos assistir Bom ontem Estamos lá Boraerweise Qu61 Deve estar Cara Deve estar A parte do Bora, 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 Carlinho, Carlinho, bora passar a volta do Cabo do Boi Depois do Gabriel Souza, Roberto Filho, aperta, aperta pra conversar, sequência de retorno Pra correr, pra correr, pra correr Retorno Bora, 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 bora Eu, o cavaleiro Roberto Filho, volta pra correr, pra correr, pra correr. Ele que vem pro canal animal, vem pro todo mundo, ele tá firme. Passou da volta, Marro. Tá tudo na sua mão, cavaleiro Roberto Filho, pode se importando. Zero. Bora, Carina Amorado. Bora, Carina, Bora, Carina, Bora, Carina. Bora, pra correr, pra correr, pra correr, pra correr, vale. Bora, Carina Amorado, pra correr. Bora, pra correr, retorno. Agora não, tu pode te chamar. Bora, Luca, batedor, Luca, batedor. Boi vem de vírgula na dupla, vem roubendo. Boi não virou. Boi não virou. Boi não virou. Retorno. Bora, mano, para o carro, batedor. Bora, mano, para o carro, batedor. Eu venho do carro do boi, auxiliado pro Thiago. Eu venho ombro a ombro. É o hora de faltar a rua da pista. Boi, dá a carga toda, mano. Boi, dá a carga toda, eu vou dizer que eu me caí. Valeu, boi. Meu amigo Samuel aqui, Pipeira, meu amigo Josias, meu amigo Xandão, autarquia. E aí, diz aí. Na semana agora vamos fazer um fute lá na Secretaria de Futebol. De que aí? De doma, de rede e de casqueamento. Onde é, lá no parque? Na Secretaria de Agricultura. Ah, é fechado, né? Foi adiado, foi? Ah, foi adiado, mas ele tá valendo, ele roubou do mesmo jeito. Corta aqui mais, gente, combinado. Não, 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 não. E o próximo bolão, Xandão? Tá programado? Primeiro campeonato de natação, o caçou de raiz pelada. E lembrando, meu amigo, que aí tem o circuito pela branquinha. Você vai se enquentar, viu? O negócio tá, o pau tá torando aí, viu? Olha aí. Vai correr boa, Josias? E tu, Pipeira? E tu, Despois Junior? Se até você começou, agora você vai também, meu irmão. É, vem cá, pai. Nós estamos todos aspirantes. Eu só não tô ganhando o que eu masquei o ombro. Não é não, Carlinho? Quem? Masquei o ombro, tu viu, cai. Não é não, eu não, eu não tô ganhando o que eu masquei o ombro. Não é nem que eu não tô ganhando o que eu masquei o ombro. a A A A A o 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 valeu um boi né Zé é isso aí garoto você é duro E aí roqueiro me empresta a ego aí apertou a cela Ela não tá sua, ela não tá fumaçando igual o... Ah, mas não tem jeito não, tá uma velha no rango É, aí ele não gosta de jeito nenhum Vai deixar, não tá? Gosto Gosto Dura aí, dura aí Era pra ter dito que não empresta Que duro, ei, na hora que eu vi, na hora que eu vi lá que tu... Pai, tamo aqui o Levi, o Levi quebrou o celular e tal, tem feito o minho lá Aham Aí o Levi com a mão em fachada, a mulher que pegou comentou E ele deu com o mu no celular, foi? É o minho, eu vi Quebrou o celular, foi do mu Foi do mu O nega, o nega Eu vou apelar, porque você quer saber